Oi, pessoal! Vamos para mais um exercício de matemática, mais um exercício da parte de soma. Hoje, a gente vai verificar o seguinte, por que 4 mais 2 é igual a 6 e por que 3 mais 3 é igual a 6? Então, vamos lá. 4 mais 2 é igual a 6. E, aqui embaixo, 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6 também. Então, veja que o resultado final da soma de 4 mais 2 é igual a 6 e a soma de 3 mais 3 é igual a 6, ou seja, o resultado final dos dois são iguais. Mas por que são iguais? A gente tem que lembrar que é somatório de unidades, ou seja, aqui são 4 unidades mais 2 unidades e aqui 3 unidades mais 3 unidades, ou seja, são unidades equivalentes. Então, aqui embaixo do 4, a gente vai ter 4 unidades, abaixo do 2, 2 unidades. ou seja, se a gente for contar essas unidades, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Contando as unidades, a gente vai ter 6 unidades do total. Fazendo essa mesma contagem aqui embaixo, a gente vai ter embaixo do 3, 3 unidades, embaixo do outro 3, mais 3 unidades. Então, contando essas unidades, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 4 unidades, aqui embaixo, 2 unidades, onde a contagem delas vai dar 6, aqui 3 unidades, e aqui também 3 unidades, onde a contagem delas também vai dar 6. Então, por isso que 4 mais 2 é igual a 6, e 3 mais 3 é igual a 6, os resultados de ambas são iguais, porque é a mesma quantidade de unidades. Está bom? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!